Fala pessoal, continuando aqui a nossa game play do H-Man Segundo estágio, vamos partir para cima dos inimigos Olha, eu não conhecia o jogo e não conhecia o super herói Não sei se é um super herói mesmo, mas só feito por jogo Mas é muito divertido Eu curti bastante Foi por acaso que eu descobri esse game Eu baixei uma infinidade de games de Neo Geo, CPS 2, CPS 1 e afins E ele caiu, eu vou pegar um aleatório para ver E o jogo é bem bacana Ah, fala sério Sai daqui da mesinha Ah, tem tempo para passar Tem um carrinho aqui tirando minha vida Parece os adversários do Mega Man Estou sem bomba, quase sem vida Ah, fala sério Continue né Para que eu tenho fichas infinitas se não posso continuar o meu gamezinho maneiro que eu descobri Eu quero vida, chega de bomba Tô com um ponto de vida Tô com um ponto de vida Quero vida, mano São bomba, são poderosa, são maneiro Mas eu quero ver Se tem um ponto de cara Não, me levou um bandido Sem merda Ah, agora vem vida Agora aumentou minha vida Agora não Quer dizer, agora não me interessa não agora Beleza, pôr o carrinho Essa fase está mais cumprindo Ataque 8, infinito e além Ah, então eu tenho o poder 8 ou 8 power Acabou Primeira Arábia do Sub-State está feita Vamos lá Cara, é muito legal esse joguinho Eita Segundo Stage Boss Hurry, não sei das cota Olha, eu chego, já tô Chego dos inimigos The 8 man Ah, faz ver me empurrando Olha que porra Esqueci ele Não sei quem é que tá vindo Mas já vai tomar porrada do 8 man Um de vida Um de vida Um de vida Vem vidinha Vem vidinha Vem vidinha Vem vidinha Vem vidinha Ah, toca Foi esse vidinha Foi vidinha Ah, eu tenho que matar isso aqui Tem que voltar com o outro Tem que voltar com o outro avião Ah Ah Tá sério Sobe, sobe Não Sai mano O que tem que fazer aqui Bomba Tomeca Bomba Tomeca Bomba Tomeca Bomba Tomeca Mais poder de bomba Tem que entrar, tem que subir Vem vidinha Cadê os vilões Cadê os vilões Cadê os vilões É, vilões Essa é a esfera do Superboy No Justiça Jovem Ah, um de vida Sem bomba nenhuma Agora é o Boss O Boss é o Bola Fabricator Vai lá Pro saco, vai pro saco Já era, continua Tá explodindo Mas continua apanhando Vou deixar de ser besta Tá, área 2 Estágio 2 Beleza Terceira área Do segundo estágio Vamos lá Ah não, já é o terceiro estágio Terceiro estágio Já tem que ficar pra próxima, né Só um pouquinho, né Vou dar um ser esperto aqui E pessoal Se inscreva no canal É muito importante Valoriza o trabalho, certo Ah, vocês É, se de alguém É um joguinho divertido pra mim Eu curti bastante Se inscrevam Deixa o seu likezinho Se você não é inscrito Se inscreva em nossos canais parceiros Certo Pessoal bacana Participativo Muito importante, certo É uma rede que vai crescendo Todo mundo se ajuda Todo mundo cresce Ninguém fica pra trás, certo Sendo participativo Sendo ativo No seu próprio canal No canal dos outros Todo mundo rende, certo Abraço pessoal E até a próxima Fala pessoal Continuando aqui Indicação dos nossos canais parceiros Relembrando pra vocês Se inscrever no aula de história Na web 3.0 Pra dar aquela força No canal pedagógico Com foco em história Mas também abordando temas diversos Como vias de computador Sobre o feminismo Tecnologia na educação A legalização Ou não das drogas Certo pessoal Conteúdo bem bacana Você pode concordar Ou discordar Mas tudo tem argumento Certo Aula de história Na web 3.0 Próximo parceiro Que eu vou indicar pra vocês É um Ventura Gamer Certo pessoal Tá com 416 inscritos Vamos ajudar a chegar nos 500 Depois nos 600 Rapidão Aqui eu trabalho bastante Com unboxing Bastante aquisições Certo pessoal Cara aqui ó De tanto unboxing O cara deve ter muita condição Conteúdo bem bacana Dinâmico dele Certo pessoal Se inscrevam no canal dele Que tá bem bacana No Ventura Gamer E o outro parceiro Que eu vou indicar pra vocês hoje É o Jodel Gamer BR Certo pessoal Carro-chefe dele aqui Pode por enquanto Ser nas gameplays De Pokémon Esmeralve Certo Baita game One Piece também Bem legal Se inscreva no canal dele Pokémon aqui ó Pokémon tá reinando no canal Agora tem Crystal também Se inscrevam E ativam o sininho Vamos ativar o sininho Que tava pendente aqui Muito importante Se inscrevam no canal Ativam o sininho E até a próxima pessoa E até a próxima pessoa